Eu acho que a Jade é protagonista e antagonista, não tem jeito. Tem gente que acha que o Arthur é o protagonista, tem gente que a Jade... Um bom protagonista tem que ter sempre um bom antagonista pra bater essa bola. Sim, e são os dois batendo um bolão. O Gustavo tá correndo por fora, né? Mas indiscutivelmente a gente vê a maturidade dessa menina. Ontem eu fiquei no Twitter comentando, tal, não sei o que. É interessante ver como ela é muito precoce e inteligente na hora de argumentar. É uma estrategista essa menina, é uma estrategista. É uma coisa muito legal da gente ver, viu? Eu não acho que ela seja tão inteligente, eu acho que ela é mais estrategista. É inteligente, inteligente pra mim, assim. Ela já viu o Arthur voltando de dois palidões e ela continua, né? Sim, ela tá o meu rival direto aqui, né? Mas irmão, ela vai bater bola com quem tem samba pra trocar com ela. Não adianta ela querer bater bola com o Vini. Se ela for bater bola com o Vini, ela esconde o jogo dela, ela acabou com o jogo. O Vini só levou bola na cabeça. Ele foi eleito o figurante do jogo. Não foi só da história de alguém, não. Ele foi o mais votado como figurante. E ele falou, ai gente, isso machuca. E deu uma explicação, mas a Jade a gente fala sobre isso. Mas assim, no total, a Jade foi super bem, mas o Arthur foi melhor ainda do que ela, né? Só essa história de dizer na cara mesmo da Larissa que em duas semanas o Gustavo fez mais que muita gente ali em dois meses e que ela não tinha feito absolutamente nada, é perfeito, perfeito. E assim, é mais um motivo pra aproximar esses dois que são fortíssimos no jogo, né? O que vocês acham? O Arthur falou muito bem, realmente ele é o protagonista desta edição. É legal quem se dá valor quando ele fala assim, eu tenho relevância no jogo, ele tá sendo certo, né? Falou com propriedade. Ele falou mesmo. Ele é o protagonista desta edição, como a Jade é a antagonista, a Linda Quebrada é a coadjuvante e eu acho que o Paulo André é o figurante. Porque eu não vejo ele falar. Figurante não tem fala, né? Então eu acho que esse papel cabe bem ao Paulo André. Mas assim, ele já prometeu, o Gili elogiou, ontem ele elogiou a Jade. Mais pra frente ele falou que ele vai enfrentá-la de verdade. Sim, sim, porque a Larissa, ela pediu depois do jogo da discórdia, um papo com o Arthur, né? Que era tipo assim, mais uma chance dela tentar mostrar pra torcida aí alguma coisa que pesasse pra ela ficar na casa, no paredão de hoje e não sair. Mas ela volta naquela história, porque vocês lembram, né? Que elas ficam apostando que ele não tem coragem de botar a Jade no paredão. Mas ele fala que não é essa questão, ele tem essa coragem sim. O que que tá faltando? Oportunidade, ele não foi líder ainda. O momento também, né? O momento, é o que ele falou. Se juntar oportunidade, juntar o momento certo, né? Aí sim ele vai botar a Jade no paredão. Ninguém pode nem parar pra pensar duas vezes, nem imaginar que ele não vai fazer isso, porque ele vai de verdade, né? A gente tá precisando que, ó, o Arthur, a Jade e a Lynn estão jogando. Sim. O resto da casa não está jogando. Então se tira um dos três, também já vai prejudicar o programa. Então se tira um dos três, também já vai dar problema.